Olá amigos do YouTube, aqui é o José Luiz da Tutoriais SSI. Hoje eu vou mostrar para vocês aí como criar a miniatura para o seu vídeo aí do YouTube. Eu uso esse programa aqui que é o Fireworks, eu vou deixar na descrição do vídeo aí como faz para baixar e instalar ele. Bom, depois que ele estiver instalado, eu vou clicar aqui, vou clicar nessa opção aqui para criar um arquivo novo. Para ficar uma imagem bem bacana lá para o YouTube, a gente usa o tamanho de 1.280 por 720. Então esse é o tamanho padrão lá, vou dar um ctrl menos aí, então é o tamanho padrão lá da janelinha dos vídeos. Bom, eu vou baixar uma imagem aqui para vocês verem. Vou pegar aqui uma imagem do YouTube, PNG. Lembrando que se você quiser colocar qualquer tipo de imagem, é só você colocar o nome dela e PNG, que ela vem sem o fundo. Vou pegar, por exemplo, essa e essa aqui. Vou abrir aqui uma nova guia cada uma. Vou salvá-las. Deixa eu ver aqui onde eu vou salvar. Salvar aqui na área de trabalho. Bom, então salvei essas duas PNGs. voltando aqui para o programa, eu vou inserir aqui um fundo para ele. Lembrando também que se você quiser, você pode baixar um fundo pronto. Já já vou mostrar aí como faz. Eu vou vir aqui em Styles e vou escolher aqui uma dessas opções. Vou pegar, por exemplo, essa web aqui. Vou pegar esse. Não, esse não. Vamos pegar um efeito escuro aqui. Vamos ver como vai ficar esse. Não, não. Esse aqui. Vou dar um ctrl R aí para importar a imagem que eu salvei. Vou clicar aqui para diminuir o tamanho dela um pouco. Depois eu mexo com ela. Agora eu vou trabalhar com o texto. Então eu vou criar aqui uma capa. Já vou criar aqui uma capa para esse vídeo mesmo que eu estou gravando aqui para vocês. Então eu já vou digitar lá. Como criar miniatura para o YouTube. Eu vou ver aqui no tamanho, definir um. O dia está lá 150. Bom, essa letra que eu estou usando aqui é a etiquete. Eu vou deixar também na descrição do vídeo aí. Para quem quiser baixar e usar. Vou trazer a imagem um pouco mais para cá. Então vocês viram que é simples. Manipular o fundo. Criar um texto. Se quiser trocar a fonte também é só vir aqui e escolher uma outra fonte da sua preferência. O tamanho você troca aqui. A cor do texto você troca por aqui. Ou você pode pegar aqui também um estilo pronto. Por exemplo, deixa eu achar aqui um estilo vermelho. Aí você vai testando aí um que você acha que vai ficar legal. Vamos ver aqui um. Gostei desse aqui ó. Então, está aqui o texto. Eu vou ensinar um outro efeito aqui também ó. Que se você quiser usar é só segurar aqui e vir nessa opção skill. Aí ele dá esse efeito aqui ó. Fica bem bacana o texto. Além de você colocar esse 1280 aí por 720. É interessante você colocar letras grandes né. Para quem tiver no celular conseguir ler bem o que está escrito né. O efeito do skill aqui. Eu não coloco um efeito muito puxado também. Para não atrapalhar para quem vai ler depois. Eu vou colocar um efeito de luz aqui também nesse texto. Vou vir aqui em shadow. Eu vou colocar um glow. Não sei se vou colocar vermelho mesmo. Por enquanto eu vou deixar em vermelho. É... Aqui ó. É a distância aí do... Eu digitei e dei um enter e ele aumentou um pouquinho. Um pouquinho. Mas eu vou deixar em 5 mesmo. Aqui é o tamanho padrão dele. É... Se eu der CTRL C e CTRL V aqui ó. Ele amplia aí o efeito. Mas... Vou... Não vou deixar muitos não. Senão... Não vai ficar legal aqui com essa cor que eu escolhi. Aqui. Então... Aí vai muito da criatividade de cada um. Você pode ainda enfeitar e colocar algumas firulas aqui né. Por exemplo. Deixa eu colocar aqui um quadrado na ponta. Vou trazer um pouco mais pra cá. CTRL C e CTRL V. Vou colocar outro aqui ó. Só pra dar um... Um estilo a mais aí pro... Pra imagem. Outra coisa interessante também ó. Eu vou vir aqui em... Textura... É textura né. Que é textura. Eu vou escolher aqui uma textura. Deixa eu vir uma aqui de cima. Vou pegar essa aqui ó. Olha lá. Ficou feio né. Mas aí a gente vem aqui ó. E diminui a... Opacidade dela. Olha lá. Já melhorou ó. Então já fica um efeito bem bacana aí. Pra você colocar... No... Na sua imagem. Então... Acho que basicamente é... É isso aqui que eu queria colocar. Então... Muito cuidado com o nome que você vai colocar também né. Então como criar... Miniatura para o YouTube. Acho que eu vou deixar esse nome mesmo. Não vou colocar muita firula em volta. O importante aqui é o tamanho né. Da... Da imagem. E o tamanho da... Do texto. Então eu vou vir aqui. E vou... Salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho. É... E uma coisa que eu sempre faço também. Eu venho aqui e exporto. Pra salvar como... JPG. Então eu vou... Não coloquei nome ali ó. Vou colocar aqui ó. Mini... Fatura... Para o... Youtube. Beleza lá. Já tá pronto. É... Aí... Se alguém tiver alguma dúvida aí é só deixar nos comentários. Eu vou colocar um efeito aqui também ó. Nessa... Nessa imagem pra vocês verem. Aqui... Eu vou colocar um glow aqui nela também. Aqui... Deixa eu definir como 5. Pra ela não ficar tão... Tão forte ali ó. Já deu uma melhoradinha. Ó. E você pode brincar aí. Tem vários tipos de filtros aqui que você pode colocar. Aí você vai testando aí. Até você pegar o jeito. Os estilos aqui também tem vários. Você pode ir testando. Então vocês viram que é muito fácil aí. Criar... Uma miniatura usando esse programa aqui que é o Fireworks. Como eu falei. Se alguém tiver alguma dúvida deixe aí nos comentários. Basicamente é isso aí então. A gente vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva. Dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu fiz aí. Pra quem tem conta. Quem tem canal no Youtube né. Pros Youtubers. Já tem alguns vídeos aí. Que eu ensino aí algumas coisinhas. É... E também dá um joinha aí no nosso vídeo. Pra dar uma força. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Valeu! E aí Música Música